Olá amigos ouvintes que tá acompanhando o repórter, fala sério, rapaz eu vim aqui ver Pedão, Pedão Borrachilho, não é isso? É isso. O mais conhecido na cidade, né? Pedão, como é que você tá, meu velho? Tô bem, meu, graças a Deus, grande dia, João Pai. Tem o que? Quanto tempo que eu vim aqui mais ou menos, essa última vez? Rapaz, tem uns três meses, não? Poxa, tem anos, mano. Tem? Tem. Não tu teve aqueles dias, não? Não, não, tem uns dois anos por aí. Já tem? E dá pra ver que você tá bem melhor, Pedão. Tô bem melhor. Que você não tava sentando, agora você tá sentando, tá mexendo com as pernas, com os braços, né? Só que não caminha, mas vai caminhar. Quero, né? É, ô Pedão, vem cá, velho, tem quanto tempo esse acidente seu, velho? Meu acidente tem 11 anos. 11 anos. Dia 10 de março? 11 anos. Dia 10 é fazer? 11 anos. 11 anos. Eita. Agora faz 11 anos. 11 anos. E aí a sua luta é essa aí, né? Luta pra sobreviver, né? Sobreviver, né? Fica mais deitado? É. Ó, fica mais deitado. Fica mais deitado. Fica mais deitado e senta aqui. Hum? Senta, né? Vou fazer a terapia pra recuperar os meus amigos. Você mesmo faz, né? Com ajuda, né? Com ajuda, né? É. Mas, você tá sentindo melhor, velho? Tô sentindo. Você não é aquele cara que fica triste, abatido com... Não, não pode não. Tem que ser pra agradecer. Ah. Aí avalhamos um dia de vida, né? A vida é muito importante. O ar, que aí não dá pra respirar, água pra beber. Não é chuva aí pra todo mundo. Quando manda chuva, manda pra todo mundo. Pra todo mundo, né? A gente tem que agradecer, né? É, Pedro. Eu tava vendo o seguinte, cara. Você era um trabalhador bem atuante na sua área, né, Vasco? É, trabalhador, faz carros fortes, né? Carros fortes. Mas a gente sempre tem que agradecer a Deus a vida. E passou, a gente... Passou, fica pra trás, né? A gente sempre tem que buscar as coisas novas na vida. E sempre procurar fazer o prémio de melhor na vida, né? De ajudar uma pessoa a ajudar o próximo, né? Não parava, né? Em qualquer outra situação. E aí a gente se sente bem. A gente ajuda o próximo, a gente também se é mais ajudado. Uma palavra amiga, né? Com conselho. E aí as pessoas nos consolam, nos dá conselho. A gente também dá conselho às outras pessoas. E todos nós precisamos disso, né? Até porque nós somos um povo só, né? Nós somos todos criação de Deus. Ô Pedro, eu tava vendo o seguinte, cara. Eu lembro quando eu trabalhava de trator. E eu sempre trazia o trator, um trator grande. O trator fazia a força do pneu aí. Aqueles pneus vão grandes. Você tirava uma rapidez, cara? É, aquele serviço aí não só tirava, como eu colocava um dentro do outro. Eu fazia aquele serviço em toda a região. Eu fazia aquele serviço. Eu colocava o pneu no trator, máquina. Mas a gente tem que sempre pensar, sabe? A gente sempre era bom, maravilhoso. A nossa vida, ela tá sempre renovando. Às vezes a gente, eu jogava bola, eu nadava, eu gostava de atropar, gostava de andar nos portuários. Corria, né? Maratona e tal. Ô Pedro, deixa eu cortar na tua conversa. Tu, desde o quanto, sonha nesse lugar, andando normal? Ah, porque a gente tem que entender uma coisa. A gente tem que, a gente não pode viver o passado, viver o que é dentro. Sim. A gente tem que aceitar a nossa situação que é. A gente tem que aceitar. Hoje, eu fui um atleta, eu fui trabalhar, pegar um pneu de 100 tiros. Hoje eu não posso pegar mais nem uma coisa, nem dois tiros. Eu não vou te pegar. Mas eu tenho que agradecer a Deus a vida e procurar me recuperar cada dia que passei, esforçar para se recuperar. Muito bem. Essa que é a raizão da vida. Eu estava vendo cada um com o seu problema. Eu, você sabe que aconteceu um acidente comigo, né? Isso, isso. Eu pedi o movimento do braço. Sim, sim. Tive uma lesão do plexo, braquial, a perda do movimento. O cara fez a ultrapassagem na pista e me pegou de frente, de moto. Eu quebrei a perna em três lugares, quatro lugares, foi só uma bagaça. Mas o braço não recuperou. E até para mim, não é fácil. É aquilo que você falou um pouco instante. A gente tem que aceitar. E o importante que a gente está vivendo, está com a vida, né, Pedrão? Aliás, isso é Deus que a gente perde o algo nosso, que a gente nasce com dois pés, braços da visão. A gente perde algo, mas o Jeová diz que é tão maravilhoso que ele nos dá a capacidade de a gente se adaptar ao nosso modo de vida que temos, pela circunstância da vida. Ele é tão maravilhoso que ele dá a gente o poder de a gente se adaptar. A gente se adapta. Você perdeu a sua mão aí, mas você faz com a outra, certas coisas que você talvez não fazia com as duas. É, tem isso aí, Pedrão. É só a gente confiar. A gente tem que confiar em Jeová Deus, ter fé nele, ter fé na gente e lutar, buscar. Se a gente não conseguir, se eu não voltar a ser com melhor, eu não vou voltar a ser com melhor antes, né, pegar um pedido assim aqui, eu não vou pegar esse pedido, mas nunca eu não vou pegar. Mas eu tenho que procurar me adaptar do jeito que eu posso ser e procurar sempre ser uma pessoa melhor. A gente tem que sempre estar se reinventando, sempre procurar ser uma pessoa melhor. E o que for que eu fiz ontem que não agradou a mim, não agradou o próximo, agradou meu pai, minha mãe e tal, eu tenho que procurar fazer o melhor. Aí os jovens aprendem a ser obediente aos pais, porque os jovens, quando eu aprendo a ser obediente aos pais hoje, amanhã ele vai sentir falta daquele conselho e não vai ter. Fazer bem que meu pai me dizia isso. E todos os jovens que se obediente ao pai, ele vai ser também, quando um jovem é bom para o pai, ele vai ser bom para os seus filhos, bom para os seus amigos, bom na escola. Então, a gente tem que sempre respeitar as autoridades, a primeira autoridade, nova Deus que ele te dá a capacidade e também permite que o ser humano se capacite para tal coisa e seguir a vida. Pronto, perdão, foi muito bom esse bate-papo com você, macho velho. Eu estava ali, eu parei e lembrei de você. E é sua mãe que está ali? É, muito obrigado, meu querido. Deu um abraço lá de meu amigo Augusto, meu amigo velho, casa antiga. Eu falei sério, você é da Caatinga ou vocês moraram na Caatinga? Moraram na Caatinga, moraram na Caatinga, um bocado de tempo.